Olá pessoal, se você sonhou com ouro e deseja saber o significado desse sonho, assista esse vídeo. Então você vai compreender o ouro em vários contextos, a saber, o ouro em barra, se você vendia ouro, se você comprava ou se o ouro estava em pouco. Fique comigo até o final desse vídeo e entenda tudo sobre esse sonho. Então, o ouro é um elemento muito cobiçado devido ao seu valor e durabilidade. Por isso, sonhar com ouro pode simbolizar riqueza e sucesso. Sendo assim, se você sonhou com ouro, é sinal que está almejando melhor estabilidade financeira, bem como conquistar a tão desejada prosperidade em todas as áreas da sua vida. Além disso, o ouro também está associado a conquistas e realizações pessoais. Dessa maneira, esse sonho pode demonstrar que você está conseguindo alcançar os seus objetivos. O ouro em sonho também pode estar refletindo seus sentimentos de autovalorização e confiança em suas próprias habilidades e valor pessoal. Ainda, sonhar com ouro é indicativo que você viverá momentos marcados por muito sucesso e muitas realizações, especialmente no que diz respeito à vida financeira. Logo, se o ouro era em pó, é um sinal de alerta para você planejar melhor as suas finanças, para evitar perdas ou ver as suas economias se desfazendo. Se no sonho você via barras de ouro, é bom presságio para a vida amorosa. Caso esteja solteiro ou solteira, um grande amor pode estar chegando para dar mais brilho na sua vida. Então, não desperdice a oportunidade de viver uma linda história de amor. Todavia, se você já está vivendo um relacionamento, alegre-se, pois ele só tem a ficar cada vez mais solidificado. Mas se você vendia ou comprava ouro, não é um bom sinal para a sua vida financeira, pois pode vir a enfrentar alguma situação meio delicada. Por isso, evite gastar seu dinheiro naquilo que não seja essencial e, se possível, faça uma reserva financeira. É isso aí para você que desejava saber o significado de sonhar com ouro. Espero ter lhe ajudado com essas informações. E não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar esse canal com seus amigos, pois assim você está nos ajudando. E se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva e acompanhe as nossas interpretações. Muito obrigada pela sua visita e lhe espero outras vezes.